Saiu então as notas de atualização e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o que que tem nas notas de atualização e também apresentar os resultados das enquetes que eu fiz semana passada, né? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e bora lá! Então saiu aqui a nota de atualização, ok? Eles estão aqui ainda informando que a Sasha é uma semana, tá? Só que ontem eles, eu não sei se eles corrigiram depois que eu gravei o vídeo, mas aqui tá de 8 a 22, seria a data correta. Então o que que a gente vai ter que aguardar? O lançamento dos eventos da Sasha, principalmente o evento de treinamento, né? O evento de treinamento que vai informar também se a Sasha ferida, né? Se vai ser de 8 a 22 ou se vai ser de 8 a 15. Vamos conferir amanhã também e vamos ver se vai ter também no banner dela, né? Na imagem do banner dela, igual temos a imagem do banner do Albafica aqui. E a data também vai ser até dia 22, que é apenas um erro de digitação. Então não dá pra saber. Vamos aguardar novidades também. Vou ver se eu mando lá no Discord da GT também. Ver se eles respondem pra mim até amanhã, né? Porque conseguir informações também da GT é melhor, é quase... É difícil, é difícil. A gente ganha mais informação do Facebook do que lá no Discord. Mas aqui, vamos lá, continuando, né? Isso aí, infelizmente, é só especulação que a gente pode apresentar aqui pra vocês, né? Porque é muito importante o banner de duas semanas pra Sasha. Pra nós termos uma restituição bem barata, né? Que, inclusive, eu apresento no vídeo de como pegar um banner de 150 fragmentos, que é a Sasha, com aproximadamente 300 a 350 gemas. A minha Persephone deu aí menos de 350 gemas, por exemplo, né? Então vou deixar esse vídeo nos cargos também. Como o vídeo também do Death Terrors versus Sasha, quem vale mais pra sua conta, né? Obviamente, se você tiver recursos pros dois, é muito interessante. Lá eu também apresento o que que ele vai acrescentar na sua conta. É um vídeo aí bem legal. Recomendo aí pra quem... Nossa, vou botar a Sasha, mas ela vai servir só pra isso. Lá eu dou bastante detalhes sobre abrir a mente aí dos dois personagens na sua conta. Ou um ou outro, melhor ainda, os dois, beleza? Estamos aqui, continuando. Teremos o Caçador de Tesouros. O Caçador de Tesouros, eu acredito que possa vir a skin da Sasha aqui. Até mesmo, eles já confirmaram que a skin da Sasha vai vir, tá? Lá, dia 8 de junho. Isso quer dizer que é amanhã, tá certo? É... Gold Rush Regents, não sei o que que é isso. Eu não sei se esse... Eu não lembro qual que é esse evento. Teremos também recarregue pra obter volume de habilidade da Sasha, né? Aquele de recarga contínua. Recuperações de gastos históricos. Isso aqui é Pay to Win. Quanto mais o jogador gastou em Sanxia Awakening, ele vai ter mais recompensas, tá certo? Então, é uma restituição de... 6 meses que ele vai ter, se eu não me engano, vem a cada 6 meses. A Roda da Infortunia, né? Nem ligo tanto. Aura do Submundo. Eu esqueci o que é essa Aura do Submundo, viu? Aura do Submundo, não sei se vai ser... Aquele evento que eu mostrei pra vocês, que vai ter a galera das escolas fazendo umas missões extras dos chineses. A gente ganha baú, por exemplo, de armadura e tal. Não lembro se vai ser esse. Jogamento de Bauri é a caçada que nós já temos no jogo há séculos. Recrutamento de camaradas aí, pra quem já tô assim, ó, desde janeiro, né? Falando, faça suas contas camarada. Tem muitos jogadores que já fizeram suas contas camarada. Há uns 2 meses atrás, eu até já recomendei a fazer 4 contas camarada. Então, quem seguiu a dica, vai conseguir recompensas top. Recrutamento de camarada, tá vindo a cada 3 meses, vem aí o recrutamento de camarada. Sendo que teve uma vez, que veio em 2 vezes no mesmo mês, né? Então, por isso que eu recomendo fazer 4 contas, né? Que você precisa de 2. Então, cara, recompensas muito OP aqui, pra quem fez aí o recrutamento de camarada. Você consegue aí bastante fragmentos de livro. Não é bastante, né? Mas, tipo, você consegue 2 fragmentos de livro azul por dia. Você vai ganhar 14, se for de uma semana, né? Aqui eles estão falando que vai ser 2 semanas. Você vai conseguir 24 fragmentos de livro azul, se eu não me engano. Eu acho que é 2 fragmentos de livro azul. Eu não tenho certeza agora. E eu sei que ganha... Eu não sei se é no final que você ganha. Enfim, tô confuso aqui. E você ganha um volume de habilidade por semana também, né? Um Upskill aí de alguns personagens. São 4 personagens que eles deixam a gente escolher aqui o Upskill. Eu tô, por exemplo, do Yoga Divino, né? Vem o Yoga Divino, vem o Milo Divino. Vem alguns personagens assim. E também teremos o desejo de renascimento. Por que a carta de proteção de estrelas contra o ranking da temporada não tem um período válido? Essa proteção de estrelas, se eu não me engano, é aquele item que a gente não perde estrelas no DG, né? Então, pra quem não sabe, a gente tem um item que eu não sei nem onde vai estar aqui no inventário. E quando você perde no DG, você não perde estrelas. E seria isso, né? O... A carta de proteção de estrelas. Não vou saber qual que é ela aqui, não. Mas, enfim, voltando aqui. A gente respondeu com a nova carta de proteção de estrelas do ranking da temporada. E o do recrutamento de camarada, que eu não entendi por que ter recrutamento de camarada aqui. Ficou meio aleatório. Serão válidos de 8 de junho, após a manutenção, a 1 de julho, horário do servidor, até 5 da manhã. Pelo que eu entendi, a carta de proteção de estrelas não estava funcionando no final da temporada, se a gente ganhou ela de alguma forma. Porque ela só vai começar a ser validada a partir de amanhã. É isso que eu entendi nessas perguntas e respostas aqui, beleza? Então, é isso. Ó, agora nós vamos apresentar aqui as enquetes pra vocês, referente às que eu fiz semana passada. Mas, né, não esqueça de deixar aquela moral, né? Eu sou like, eu sou inscrição, se possível compartilhar. E bora lá. Ó, aqui a primeira enquete, vamos lá, a mais antiga aqui. É referente àquela treta lá que teve do... Eles lançaram o sistema de cosmos, né, novo, que você pode criar um sobre-atributo novo. 15% da galera curtiu a ideia, quase metade tá igual eu, não curtiu. Teve 27% que nem estava sabendo disso, né? E não estou sabendo do que se trata. 11% não teve nem interesse, nem tá nem aí, da galera ter os cosmos mais fortes que você. Então, seria isso, né, o resultado da enquete. É, no caso, ainda, eu vi algumas imagens vazadas, vazadas não, né? Tem um servidor, acho que tailandês e tal, que tem essas imagens do... Do criação de cosmos, mas eu não vi em gameplay, não chegou na China. Vamos ver, porque nem tudo que eles lançam chega. Igual teve aquele lance de... Como fala, quando o personagem tá full 5, você vai precisar ainda de mais upskill pra fazer não sei o quê. Aí, não chegou até hoje no servidor chinês e tal. Teve aquele lance da fazendinha que não chegou. Então, nem tudo que eles planejam, eles lançam, né? Eles veem aí como que vai ser a receptividade dessa nova mecânica. E eu espero, né, que não chegue. Mas, seria previsível chegar, porque vai ser uma coisa muito pay to win, pra falar a verdade, né? Então, é isso. Vamos ver o que que eles vão decidir. O próximo aqui, é... Qual que seria o próximo CR? A galera tá ainda confiante, né? Eu, inclusive, acho que o Ogseus é o próximo CR que vai ser anunciado esse mês. Esse mês não, mês que vem, né? Esse mês é o Xundimi. Mês que vem, tá? Então, é isso. Ainda tem uma boa parte achando que o Thanatos vai ser. E uma pequena parte acha que não vai ser SS-EX. Vai ser aí um S, um padrãozinho, um Lune, um cano de gêmeos, né? E são aí os, talvez, os próximos a receberem o CR. O Ogseus, eu quero, não que eu acho que vai ser ele. Eu quero, porque o Thanatos é meta, né? Então, eu gostaria de ver o Ogseus. O Ogseus ter perdido muito espaço com a Saori e com o Hypnos aí. Quase ninguém tá usando ele. Então, o CR do Ogseus teria um personagem pro meta. O Thanatos não traria ele pro meta, porque ele já é meta. Por isso que eu não gostaria que pulasse o Thanatos por isso. Mesmo que eu já fiz o vídeo, né? Há duas semanas atrás, que o Thanatos tá enfraquecido no meta, né? Chegou outros atacantes aí que tão roubando a cena também. Não apenas o Sukiyo. E além do Albafica tá nerfando ele também. Mas eu gostaria do Ogseus. Continuando aqui. A galera, né? Perguntei aí. Vocês tão mais hypado na Sasha ou no Death Terus. E até 30% tá mais hypado com o Death Terus. Agora que eu já trouxe o vídeo dele no DG. Já trouxe as fraquezas dele, né? Então, é isso. Eu acho a Sasha melhor, como vocês viram no vídeo de ontem. Não desmerecendo o Death Terus. O Death Terus é um personagem bom também. Beleza. É o personagem mais barato de upskill. Então, isso aí também é um agravante aí pra galera curtir mais o Death Terus. Ou querer esquipar a Sasha. Porque o investimento da Sasha é um investimento em 2S, né? Temos aí o Albafica, que é muito top. Dá pra você investir no Albafica, no Death Terus. Por exemplo, que é delicinha. E é isso, galera. A galera tá mais hypada com o Death Terus. Mas, obviamente, os dois. Será uma ótima opção. Ok? Então, é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido, né? Essas informações da enquete também, né? Saber aí se o seu hype está de acordo com a maioria da galera. Que participam aqui das enquete, né? Aqui teve 800 votos. Aqui teve 362. Deixa eu ver. E esse aqui teve 668 votos também. Nesse aqui é outra enquete, né? Enfim. Depois vocês olhem aí a quantidade de votos pra vocês terem uma análise aí de quantas pessoas. Esse aqui teve mais de mil votos. Enfim. É... Eu tô aguardando também chegar o buff da Tex, né? Até hoje não chegou. Pensei que ia chegar junto com o Carly. Mas, pelo menos, na descrição da Tex aqui, não chegou o buff dela. E quando chegar o buff dela, vocês estão ligados, né? Eu vou trazer aí também um PVP com ela. E amanhã vai ter aqueles vídeos de invocações e tal. E sair alguma informação sobre as datas da Sasha. Eu avisarei amanhã. Beleza? Então vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus